MÚSICA O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. MÚSICA Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas, bocas e cabeceiras, até travesseiros e colchonetes de alta qualidade. Além de sofás lindos e aconchegantes. MÚSICA Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos dois anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas. E a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Browne 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, arroba sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Frio Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Frio Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que, diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e têm garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Frio Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso, dizemos sempre, Frio Online, você feliz! Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noir Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso episódio. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no nosso canal. Já somos quase 11 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. E também você pode seguir a gente lá no Instagram. Estamos disponíveis no Instagram. Quase 14 mil chegando por lá também. Você pode acompanhar um pedacinho de Noir Podcast em todos os cantos aqui da internet. Temos o nosso podcast também lá no TikTok. Temos também no Spotify. Você pode acompanhar o nosso Noir Podcast por lá, beleza? E se você já é um ouvinte, um inscrito aqui do nosso canal, já convido você também a curtir essa transmissão, mandar para todo mundo aí, que hoje o papo é muito legal. E é um episódio que você pode mandar aí no grupo da família, que com certeza é um episódio muito interessante, com papos realmente que vão agregar na nossa vida, porque eu sou sujeito a falar que temas como o de hoje são um dos meus preferidos aqui no Noir Podcast, que é falar sobre educação, falar sobre qualidade de vida também, falar sobre, enfim, sobre como melhorar a vida das pessoas trazendo informação. Isso daí é sensacional. E hoje estou recebendo uma professora aqui no nosso Noir Podcast. Seja muito bem-vinda, professora Isabelle Moreno ao nosso Noir Podcast. Obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui, nesse podcast, com você. E, assim, estou muito feliz de ter sido convidada. Não sei quem me indicou, mas sempre tem alguém aí que vê o nosso trabalho e valoriza. É verdade, é verdade. A gente abriu a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. E aí... Eu não lembro também quem foi. Eu até posso olhar aqui na caixinha de perguntas quem foi que indicou. Mas aí colocaram o arroba dela, o arroba Isabelle Moreno, underline. Aí eu fui lá, vi lá o perfil dela, vi sobre o que ela falava. E aí mandei mensagem lá no seu WhatsApp direto. E aí a gente está aí hoje com esse super podcast. E hoje a gente vai falar sobre psicopedagogia, falar sobre educação, sobre neurodiversidade, educação inclusiva. Muita coisa legal, né, Isabelle? Isso, isso aí. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso Noir Podcast. Graças a vocês a gente pode ter episódios de qualidade como os de hoje. Já estamos chegando a 250 episódios, né, Thalia? Falta bem pouquinho. Se eu não me engano, hoje é 242, né? Hoje é episódio 242. Então, daqui a pouquinho, chegando a 250 episódios, 250 oportunidades de você assistir episódios que vão edificar de alguma forma na sua vida. É o objetivo do Noir Podcast, né? Quem chega para assistir um episódio tem que sair depois aprendendo alguma coisa e agregando algo na sua vida. Então, o Plano SAF ajuda a gente a ter um episódio de qualidade como esse, que tem o SAF assistencial e tem a plataforma de desconto chamada Sol Vantagens. O Sol é exclusivo para quem é associado ao SAF e você aí que está assistindo o nosso Noir Podcast pode acessar o QR Code que está aqui embaixo e lá dentro da plataforma Sol você vai colocar os seus dados pessoais, tudo certinho, o número do cartãozinho SAF e dentro da plataforma tem descontos em mais de 260 grandes marcas. Também tem sorteios online, tem cursos gratuitos com certificados, muito legal. Então, participe da plataforma Sol que está sempre, perdão, está sempre acontecendo um sorteio bem legal dentro da plataforma. E se você ainda não é associado ao SAF, basta procurar a loja SAF mais próxima de você e associar-se. Traga toda a sua família. SAF assistencial é o plano que todo mundo tem. Top demais. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões. Nesse mês de julho está rolando o super feirão do estofado. Você comprando um estofado acima de dois metros, você ganha uma poltrona. E a Soneca Colchões fica localizada em Nova Friburgo, na Avenida Alberto Browne e também em Conselheiro Paulino, logo ali na entrada da cidade. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, com a sua idade, tem um colchão ideal para a sua necessidade. E na Soneca, você encontra verdadeiros especialistas. E a Soneca foi eleita no ano passado como a líder em satisfação do cliente pelo Hipop Pesquisas e também pelo IPP Pesquisas. Aqui embaixo tem o QR Code. Você vai direto para o Instagram da Soneca e lá dentro você confere todas as novidades e todos os estofados, colchões, cabeceiras, travesseiros, tudo o que tem disponível para você. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online. Você feliz. A Free Online consolidou aqui na nossa região a Terabyte. E a Free Online tem planos ideais para a sua realidade. A Free Online tem planos para você que precisa trabalhar em casa, faz atendimentos, home office, ou também, quem sabe, você é um psicólogo, faz consultas online, tem a telemedicina, enfim, precisa de uma internet. Já pensou, você está fazendo atendimento, a internet do nada trava, cai, como que fica a situação, como fica o seu paciente do outro lado. Ou, quem sabe, você também é um paciente, está se consultando, e aí, do nada, a internet cai, como que fica? Fica ruim, não é? E aí, a Free Online tem planos ideais para você com uma internet de alta qualidade. Internet de acordo com a sua necessidade. Então, acesse também o QR Code aqui embaixo, você vai direto para o site da Free Online e lá tem todos os planos disponíveis para você. Free Online é você feliz. top demais e gratidão a todos os parceiros que confiam aqui no nosso trabalho. Tomar uma aguinha para dar aquela hidratada na garganta, né? Peguei uma gripe recentemente, aí estou naquela fase de recuperação, sabe como que é, né? Que a garganta começa a ficar, né? É seca e tem que dar aquela hidratada. Mas, Isabelle, vamos começar o nosso papo de hoje, né? E eu quero conhecer um pouco mais sobre a Isabelle. Quem é a Isabelle? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente. Bem, eu comecei a minha trajetória acadêmica no curso de letras, né? Fiz letras lá em 2005, já tem muito tempo. Sou concursada, né? Comecei aí dando aula, dou aula, eu dava aula de português, hoje eu não dou mais, vou explicar isso, essa mudança. Então, eu comecei na sala de aula, né? Antes disso, eu trabalhava em salão de beleza, mas é lá na minha adolescência. E aí eu passei 14 anos da minha vida na sala de aula, né? Dando aula de português, literatura, produção de texto, nessa área aí, para adolescentes. É importante frisar isso, que o meu foco é adolescente, eu gosto desse público, gosto de lidar, gosto de estudar. Depois disso, né? Depois, aí o tempo passou, eu decidi fazer uma outra faculdade, né? Porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, né? Isso me define muito. E decidi fazer psicologia, porque eu achei assim, ah, eu vejo tantos problemas, né? Na sala de aula, e eu vi que a psicologia poderia me ajudar nos problemas práticos. E aí eu decidi, lá, para os meus 29 anos, fazer psicologia. E aí, cursei psicologia, cinco anos, e continuei dando aula, né? Terminei meu curso em 2021, né? Não fui direto a atender, né? Porque eu vejo, assim, que o psicólogo sai da faculdade, ele ainda precisa estudar um pouco mais, fazer uma pós-graduação. E aí eu fiz isso, me preparei melhor, né? Fiz cursos e abri meu consultório. Legal. Eu tenho um consultório de psicologia, onde eu atendo adolescentes, né? De 12, adolescentes e jovens, 12 a 25 anos. Então, eu selecionei essa faixa etária para atender, visto que eu tenho experiência com adolescente. Então, eu aproveitei essa experiência prática que a sala de aula me deu para atender adolescentes na psicologia. Então, eu tenho lá o meu consultório. E aí as coisas foram mudando, né? Eu comecei a querer fazer coisas diferentes na minha carreira. E aí, esse ano, eu tive uma oportunidade, né? A oportunidade de trabalhar no núcleo de educação especial do Estado. Eu, uma pessoa se aposentou e aí eu recebi essa indicação, né? E lá eu estou, trabalho com educação especial, né? Então, eu tenho aí duas frentes de trabalho. Trabalho nesse núcleo, pelo Estado, sou servidora estadual, e trabalho no meu consultório particular. E ainda faço um trabalho itinerante pelas escolas, dando palestras, treinamento para professores. Então, eu faço isso. Que legal, que legal. Bastante coisa. É, não, sim. E isso é muito legal, porque está tudo englobado numa coisa só, por mais que sejam frentes, mas o objetivo acaba sendo o mesmo no final, né? É, é. E essa vocação, assim, digamos, eu gosto de dizer que o professor é uma vocação, né? É um vocacionado, né? É um chamado, né? Como que surgiu na tua vida? Foi na escola mesmo, você admirava o trabalho do professor? Como que foi esse chamado para a educação? É, na verdade, eu estudei, sempre estudei em colégio público, né? E aí eu participei de um concurso de poesia na escola e ganhei o concurso de poesia, né? E sempre, assim, fui muito voltada para essa parte de linguagem, né? Muito, gosto muito de escrever, né? Escrevi uma participação, tive uma participação num livro, né? Ano passado, Mulheres de Sucesso 2, não sei se... Eu acho que você já entrevistou. A Luciana. Isso, a Luciana, né? Que participou também. Eu acho que foi ela que te indicou. É? Agora que você ligou o livro, foi ela que te indicou lá na caixinha. Ah, legal, legal. E aí, eu ganhei esse concurso de poesia e comecei a gostar muito da escola, né? O professor é aquele que gosta da escola, gosta da educação, né? E comecei a alimentar esse desejo de ser professora, né? Brincar ali, de aulinha, né? Quero sempre nesse universo. E aí, no ensino médio, eu decidi que eu faria letras, né? Eu fiz curso de inglês, minha mãe me colocou no curso de inglês aos nove anos, e, na minha cabeça, eu ia ser professora de inglês, né? Só que aí, durante a faculdade de letras, eu decidi ser professora de português, gostei muito da literatura, eu gosto muito de ler, de escrever. e aí surgiu na minha vida essa vontade. Eu sempre tive vontade também de trabalhar nas escolas onde eu estudei, e foi isso que aconteceu. Eu dei aula de alfabetização, fui alfabetizadora no colégio onde eu me alfabetizei, depois eu voltei, trabalhei no CIEP, CIEP 480, que foi uma escola também onde eu estudei, e aí surgiu essa profissão na minha vida. Que legal, né? E a gente vê como que, às vezes, essas questões que, para muita gente, passa despercebido nas escolas, acabam gerando profissões, vocações, e despertando o interesse. Se a escola não for esse espaço de cultivar talentos, de descobrir o talento daquele aluno, a escola está falhando. É verdade. Então, assim, nós, como educadores, a gente precisa gerir o espaço de alguma forma para florescer esses talentos. Porque há talentos ali em uma sala de aula. Todos nós temos talentos. Só que, às vezes, o sistema educacional prova para o sujeito que ele não tem talento. E ele termina ali o ensino médio se sentindo um fracassado, se sentindo excluído, porque ele tem uma dificuldade A ou B que reverberou dentro da sala de aula, que foi maior. E a gente vê isso muito claramente, que, às vezes, o aluno sai com a baixa autoestima porque o talento dele não pôde ser aproveitado em sala de aula, na escola. É verdade. Eu, por exemplo, na minha vida inteira escolar, eu sempre fui o aluno conversador da sala. Eu era sempre o que conversava muito, sempre olhava para trás e falava na frente. Eu sempre conversei muito. E isso tem um lado negativo que atrapalha o andamento da aula e eu era botado para fora frequentemente, aliás. Mas teve professores que falaram assim, já que ele fala muito, vamos tentar aproveitar isso. Vamos aproveitar. E aí chegou o Mais Educação na época, na escola, e junto com o Mais Educação chegou o projeto da rádio escolar. E aí, já que você fala, eu lembro claramente como se fosse ontem. Eu estava dentro da sala de aula, aí o inspetor de turno, ele chegou lá na sala e me chamou. Falou assim, Tiago, olha, vem aqui que a gente quer conversar com você. Aí eu até brinquei, falei assim, dessa vez eu não fiz nada não, gente, pelo amor de Deus. Aí eu saí e aí tinha eu e outras pessoas também e os outros eram também a turma da bagunça, né? Falou assim, olha, a gente tem um projeto aqui e a gente selecionou alguns alunos para fazer parte desse projeto, que era a rádio escolar. E aí eles apresentaram, falaram que o Estado tinha enviado os equipamentos, caixa de som para instalar no raicreio, no pátio, no caso, e ia ter uma sala onde seria um estúdio de rádio, aonde que a gente iria fazer os programas na hora do recreio, né? Ia ter um professor, instrutor, que ia ensinar para a gente e tudo mais e falou que a gente tinha sido os selecionados. Na época, eu estava no nono ano do ensino fundamental, Preparando para o ensino, indo para o ensino médio e aí eles falaram que a gente tinha sido selecionado para participar desse projeto. E aí, a partir daquela data, eles marcaram o primeiro encontro e a gente começou a ter aulas com esse professor que era o professor de arte, a professora, na verdade, de arte, Cláudia, beijo para você. E ela foi orientando a gente, técnicas de como falar, o que a gente iria fazer e foi muito bacana porque, a partir daí, chegou o equipamento, eles instalaram e aí a gente começou a desenvolver um programa de rádio dentro da escola e ter uma participação de toda a comunidade escolar. Por exemplo, se tinha prova em uma determinada turma, o professor mandava o aviso para a gente e a gente falava na hora do recreio e falava, olha, turma tal, tem prova de português. Ou seja, você começou a desenvolver o seu talento na escola. Exatamente. E por quê? Através de uma ideia de um professor. Exatamente. Por quê? As pessoas... Nesse... Eu sei que o estado do Rio tem diversos problemas, inclusive na educação, mas o Mais Educação foi algo diferenciado dentro das escolas. E eu posso dizer que hoje eu trabalho na profissão que eu me descobri dentro da escola. Olha que legal. E graças a Deus, eu tive pessoas que me incentivaram e pegaram aquilo que eu tinha dificuldade de falar muito, de ser muito comunicativo. Os trabalhos de apresentar eu era excelente. Todo mundo queria fazer trabalho comigo o que ninguém queria falar e eu era o que queria falar, fazer o slide, passar o slide lá na frente. E era o que eu gostava. E, em contrapartida, na teoria mesmo, era tristeza. Tanto que, por exemplo, eu sempre fui em português, por exemplo, eu sempre fui muito mais fácil em produzir o texto do que saber a gramática. A gramática não entrava na minha cabeça de forma alguma. Mas eu tive excelentes professores que conseguiram tirar de mim algo de bom. O melhor. O melhor de você. Exato. Seu talento. Exato. Então, essa é a dificuldade que eu vejo na escola. E isso não é culpa dos professores. Por quê? Nós temos um sistema, nós temos um currículo, nós temos aí... Tem várias burocracias que o professor precisa cumprir. Então, eu vejo que a grande dificuldade é o professor conseguir ser criativo mesmo com esse monte de cobranças que chegam a ele. Então, o professor precisa ter um espaço para ele poder ter um local de criatividade, sabe? Porque é muito trabalho, é muita cobrança e é muito estresse também. Você vê os professores, eles estão, infelizmente, adoecendo no espaço escolar, não conseguindo aí fazer isso que essa professora fez com você. Por quê? Porque é muito estresse. A saúde mental dos professores precisa aí ser vista. Porque, imagina, os professores doentes numa escola, a escola também fica adoecida. Então, os professores precisam desse apoio. E isso a gente está falando de políticas públicas também. É o salário do professor. Será que ele tem condições de pagar ali um psicólogo, um acompanhamento? Isso, infelizmente, eu vejo que não é a realidade de muitos professores. Então, assim, os governantes, eles precisam mudar esse sistema e olhar para o professor, porque o professor é aquele que segura a educação. É verdade. Se não houver essa valorização do professor, a educação vai por água abaixo. Sim. Eu acho que uma coisa que sempre prejudicou, e até hoje prejudica, é a qualidade do ensino é o professor ter que ter várias matrículas para poder ter uma qualidade de vida e um ganho melhor, porque ele... Qualidade de vida eu já não vejo. Porque um professor que trabalha em três, quatro escolas, a qualidade de vida dele está afetada. É verdade. Então, assim, cada escola é um universo. É verdade. As escolas são diferentes, as demandas são diferentes. De uma escola para outra há uma diferença absurda. Então, assim, o professor precisa ficar em uma escola, ele precisa conseguir cumprir a sua carga horária ali naquela escola para que ele possa sobreviver nessa selva. É verdade. Então, assim, a vida do professor é um pouco difícil por conta dessas questões. É verdade. E a gente vê que vai mudando as gerações e parece que vai ficando mais difícil, né? Porque a minha geração de adolescente, por exemplo, a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, né? A gente foi a adolescência que começou a aparecer o smartphone, né? Sim, sim. Então, não tinha celular na escola. Não. A gente não tinha. A gente acessava internet pelo computador. A gente não era no celular que a gente acessava. eu nem acessava. Então, vai vendo como que as gerações vai modificando e muitas vezes o professor, por falta até de capacitação por parte do Estado, as escolas não conseguem acompanhar esse desenvolvimento dos alunos. Então, acaba que a escola é o mesmo modelo há muitos anos e não acompanha o desenvolvimento dos alunos. E você tocou num ponto importante. Adolescente. Muitas vezes, o professor, lá na faculdade, ele não é capacitado em termos de psicologia do desenvolvimento para entender essa fase. Sim. Então, quando a gente fala em adolescente, a gente precisa ver o seguinte. É uma fase de mudança. É uma fase em que a pessoa está deixando de ser criança para entrar no universo do adulto. e a gente precisa ver que o biopsicossocial, tanto o biológico, o psicológico, o social, eles precisam ser cuidados aí. Quando a gente fala em tratamento de adolescente, tratar o adolescente, a gente precisa considerar ele está numa mudança corporal, ele está passando por mudanças psicológicas e sociais também. Há cobranças ao adolescente uma mudança de posicionamento no social que afeta também a vida dele. Então, assim, quando a gente lida com o adolescente, a gente precisa ver isso tudo. Tanto o físico, ele está passando por mudanças físicas, passando por mudanças psicológicas, e o social dele também está sendo mudado. Então, o professor, ele precisa de um treinamento para lidar com essa fase do desenvolvimento. e não só com essa fase do desenvolvimento, com as questões de neurodiversidade também, que é um assunto que eu tenho ido às escolas, tenho trabalhado com os professores. O professor, ele precisa de um treinamento em neurodiversidade. Ele precisa saber ali que os cérebros funcionam diferente. E esse modelo escolar precisa mudar para que todos os alunos que estão ali possam aprender, porque todos ali estão para aprender. Então, às vezes, um modelo de aula não alcança todos os alunos. Então, é preciso diversificar o modelo de aula para que todos os alunos que estão ali possam aprender. Tanto aquele do transtorno do espectro para o autista, um aluno que tem um transtorno específico de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia. Então, a gente precisa saber. Se o professor não souber sobre o funcionamento cerebral, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, por isso que é importante o treinamento dos professores, o desenvolvimento dos professores, tanto no conhecimento do adolescente e da criança, da fase do desenvolvimento, quanto da questão da neurodiversidade. Isso aí eu acho muito importante. Interessante, porque isso acaba unindo muito o contexto familiar com a escola, porque o adolescente, quando ele chega dentro do ambiente escolar, não é que desliga uma chave, agora não estou na escola, não, ele traz toda uma carga que vem de dentro de casa. E isso também faz parte desse contexto que o professor acaba enfrentando. E essa diversidade também, alguns têm uma vida mais estabilizada, uma família mais estabilizada, outros precisam trabalhar fora para poder ajudar dentro de casa. Então, acaba que é uma realidade diferente para cada aluno. E isso também precisa ser levado em consideração nesse processo de aprendizagem. Então, são muitas questões, são muitas pontas soltas dentro da educação. É a saúde do professor, é a questão de adequação curricular, de adaptações. Será que esse professor consegue, sabe fazer essa adaptação curricular para esse aluno neurodivergente? É uma pergunta. Então, como que a gente vai cobrar esse professor se ele não tem know-how, ele não tem conhecimento para fazer isso? Então, é preciso que o Estado, que as prefeituras invistam em capacitação do profissional da educação. O profissional, e eu digo como um todo, toda escola precisa ser capacitada para trabalhar com aluno neurodivergente. Perfeito. Não é só o professor, é o diretor, é o gestor, é o porteiro. Então, a gente precisa caminhar muito nesse aspecto para que todos tenham um bom tratamento dentro da escola. E isso está chegando. Eu vejo que isso está chegando às escolas, infelizmente, não do jeito que precisa, mas do jeito que está sendo possível. E os gestores, secretários de educação, os políticos, precisam olhar para essa demanda com carinho, não como uma bandeira política, mas, de fato, querendo ajudar a escola a oferecer um ensino de qualidade para todos. Hoje, a gente tem visto que esse tema, o autismo, as crianças que têm uma certa... Até os termos a gente tem que ter cuidado para falar, mas essa neurodiversidade, digamos assim, virou um tema em alta que muitos políticos até na campanha esse ano estão usando como bandeira, como você mesmo disse. E a gente está até conversando em off. Eu penso que não pode ser somente uma bandeira por causa de popularidade. Precisa-se ouvir os profissionais que entendam da área para poder ter as políticas públicas necessárias que cheguem na ponta, que cheguem onde precisam. Isso é extremamente relevante, porque, às vezes, se toma uma decisão lá em cima sem consultar os professores, os profissionais que estão ali na linha de frente. Então, é importante essa consulta aos profissionais. É importante uma imersão na escola. Os políticos que querem legislar sobre essa questão visitem as escolas, olhem as realidades para não propor coisas absurdas, coisas que não são aplicáveis dentro das escolas, principalmente as públicas, que têm vários problemas estruturais, de funcionário. Temos escolas que funcionam sem supervisor de aluno, sem um coordenador de turno. Falta professor. Tem várias matérias dizendo que, dentro em breve, teremos um apagão de professores. E aí? Quem quer ser professor? Então, se os nossos políticos, que não sei se vão me ouvir, mas se eles quiserem realmente, de fato, ajudar a educação, porque a educação é o pilar do país. É verdade. A educação é o que sustenta um país, é o que enriquece um país. E se não tem uma educação de qualidade, como é que esse país vai para frente? Vai para frente na teoria, na prática, não. É verdade. É verdade. Então, é preciso um olhar, é preciso que os políticos estejam aí dentro desse espaço, olhem, perguntem, ouçam, ouçam. É importante ouvir os profissionais da educação para que as propostas sejam aplicáveis e realmente façam sentido para o profissional da educação. é verdade. Total, é exatamente isso, porque, como você falou, pode ter um apagão de professores e os professores estão se aposentando, os professores já estão chegando à época de aposentar, e cadê os novos professores? A gente teve um avanço com as universidades perto, que é o CEDERJ, por exemplo, que a maior parte dos cursos do CEDERJ é para licenciatura, e a gente tem um monte de professor formado, mas que não está dando aula, que não consegue também nem entrar na escola. E aí, eu nem sei quando foi o último concurso público do Estado. Então, eu tenho amigos que se formaram no CEDERJ, por exemplo, que não conseguiram dar aula também, estão trabalhando em outras áreas, têm o diploma de professor e não conseguem também entrar para dar aula. Às vezes entra ou, então, olha o salário e vê, não dá. É verdade. Não dá, não dá para sobreviver. É, infelizmente... A gente ria, mas é triste. É triste. É muito triste. O que me fez não ir à frente como professor de História foi justamente isso. O salário. O salário e as condições. Sim. Quando eu percebi que eu ia precisar ter três, quatro escolas para poder ter um salário melhor e é complicado porque a porta de entrada para professor recém-formado acaba sendo um colégio particular e o colégio particular é sofrido. Eu cheguei na parte dos estágios e aí é quando a gente tem contato com os outros professores. E a propaganda não é tão muito boa do lado de quem já é. E aí, para a gente que estava como estudante, eu acabei... Eu já estava trabalhando na área da comunicação e era algo que já estava em desenvolvimento. E eu pensei assim, professor, vou ter que começar literalmente do zero mesmo. Então, eu falei assim, vou tomar uma decisão porque eu já era adulto e tinha que tomar uma decisão para a minha vida. Eu decidi focar na área da comunicação e não seguir a licenciatura. Mas foi algo que foi um fator... No meu caso, foi muito difícil também entrar. Eu comecei a fazer concurso. Um concurso atrás do outro, freneticamente, ia para outros municípios. Certo. E aí, quando eu comecei a ser chamada, foi em vários, várias frentes de uma vez só. E aí, eu trabalhei em Taburaí, trabalhei em Teresópolis, trabalhei em Cachoeira de Macacu. Então, o meu início foi muito difícil, que eu tinha que fazer um malabarismo para poder sustentar três escolas em três municípios. depois que as coisas começaram a ficar mais tranquilas, porque eu consegui ficar com duas matrículas em Friburgo e aí eu consegui respirar. Mas eu acredito que trouxe uma experiência também incrível para você. Incrível. Incrível. Nessa lida com adolescente, é por isso que eu selecionei esse público para trabalhar no consultório. Sim. Porque a lida com adolescente, eu consegui ter um manejo, aprender a manejar, principalmente aquele mais difícil. Então, a sala de aula me trouxe essa... Posso falar expertise? Expertise? Como você gosta do inglês também, você pode falar expertise. Está liberado. Mas vou até aproveitar esse gancho, porque até agora a gente falou da sua experiência como professora, mas você também tem o seu consultório que você atende não somente essa área educacional, mas no contexto todo. E como que hoje você enxerga, vendo de perto, essa questão dessa nova, entre aspas, adolescência? Porque posso estar errado, estou falando como leigo, mas a minha adolescência foi muito diferente dessa adolescência atual. por mais que as mudanças são as mesmas, mas o acesso que essa adolescência tem hoje é um acesso muito maior do que eu quando era adolescente tinha. De informação, de até coisas que vão ser destrutivas para a gente, era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Então, como que está essa visão dessa adolescência atual? É mais difícil ser adolescente hoje em dia? Olha, eu vejo o seguinte, é preciso desmistificar a adolescência. Eu vejo que a gente carrega alguns mitos sobre a adolescência tendo em vista a nossa adolescência. Isso, isso. A gente sempre tem como referência a nossa adolescência, o adolescente que a gente foi. Sim. Só que na sua época tinha um adolescente diferente de você. Sim. Né? Então, assim, comparar uma época com a outra é um pouco complicado. O que eu vejo? Eu vejo que a gente carrega esses mitos. O primeiro mito, vou aqui desmistificar isso, todo adolescente é rebelde. Quem lida com o adolescente sabe que nem todo adolescente é rebelde. E outra coisa, o que é ser rebelde? A gente precisa se perguntar o que é ser rebelde. Só o adolescente tem dificuldade com regras? A criança não tem dificuldade com regras? O adulto não tem dificuldade com regras? Todos os adultos seguem todas as regras? Por que só o adolescente essa característica é acentuada? Então, a gente precisa pensar um pouco mais sobre a adolescência para a gente desconstruir esses mitos que nos afastam dos adolescentes? Eles não gostam de ser taxados. Né? Ah, é um rebelde, não quer falar. Tá, o adolescente tem comportamentos mais desafiadores por conta das mudanças que eu falei aqui, que ele está tendo mudanças tanto no biológico, na esfera psíquica. Mas é importante a gente lidar com o adolescente como uma pessoa que está em fase de transição. Ele está fazendo uma transição dele. E esse comportamento difícil é uma resposta. é uma resposta a isso que ele está passando no corpo, né? Em termos cerebrais, há mudanças cerebrais, então, é uma resposta. Imagina você passando por mudanças no seu corpo. Será que você não vai dar uma resposta? Com certeza. Né? Então, esse comportamento dele é uma resposta que ele está dando a todas as mudanças que ele está vivenciando. Né? Às vezes, no campo familiar, a família trata ele como uma criança. ele não quer mais ser tratado como uma criança. Ele é um adolescente. Ou a família trata ele como um adulto. Ele também não é um adulto. Ele é um adolescente. Então, ele vai responder ao meio que ele está vivendo. Então, quando temos um adolescente muito difícil, com dificuldade de adaptação na escola, com um comportamento muito desafiador, ele quer desafiar o adulto, é preciso investigar três coisas. primeiro, será que existe aí um transtorno não diagnosticado? Pode ser. Pode ser que não também. Como está sendo aí o social desse adolescente? Como que ele está vivenciando essas mudanças? O que está acontecendo em termos da escola, de amizade? Então, é preciso investigar esse biopsicossocial. E outra coisa, eu sou logoterapeuta, não sei se você já ouviu essa abordagem dentro da psicologia, na psicologia nós temos várias abordagens. Então, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a psicanálise, eu sou da vertente da terapia existencial, abordagem existencial. E dentro dessa abordagem nós temos a logoterapia, que é a terapia em busca de sentido, que considera importante a área espiritual, a dimensão espiritual do sujeito. E dentro da logoterapia nós não vemos a abordagem espiritual como a religião vê. É diferente. Então, como que é essa abordagem do espiritual dentro do setting terapêutico? É a abordagem da busca do sentido. Será que esse adolescente, nessa esfera, nessa dimensão espiritual, nessa busca de sentido para a vida dele, de propósito para a vida dele, como que ele está nisso? A vida dele tem alguma coisa ali que faça sentido? Ou ele vê a vida como uma simples passagem? Ele não tem propósito de vida? Então, isso é importante. Como que o adolescente está encarando essa vida que ele tem para viver? Muitos adolescentes estão com esse esvaziamento, esse vazio de sentido existencial. Então, a logoterapia vai atuar nisso aí, nesse vazio. Questões psicológicas também, mas essa questão do vazio existencial, a gente aborda com uma certa frequência no setting terapêutico, para que ele possa, na vida concreta dele, não tenha a ver com questões espirituais como a religião aborda. O sentido aqui, dentro da logoterapia, é no concreto, é na vida diária. Na vida diária dele, ele vê sentido? Quais aspectos? Então, um logoterapeuta ajuda o adolescente a descobrir, a ver quais são as atividades que podem encher a vida dele de sentido. Então, isso é importante. Então, quando o adolescente, a adolescência hoje é mais difícil, eu vejo que ser adolescente hoje é assim, um pouco mais difícil do que na nossa época. Temos aí uma rede social que nós não tínhamos antes, eles estão sendo bombardeados com informações diariamente que eles não conseguem processar. Então, é preciso ver isso, mas também é preciso ver toda essa questão do adolescente. Tirar os mitos que nos afastam dos adolescentes, ver essa questão do corpo, da mente, do espiritual. Então, é uma abordagem integral. Para nós termos saúde, nós precisamos ver o todo. Então, eu trabalho muito assim na psicologia. Eu olho o todo desse adolescente. Como está a vida dele como um todo? Isso é importante. Sim, e isso vem muito, eu lembro muito das práticas integrativas. A gente já recebeu aqui vários profissionais das práticas integrativas. Eu curso psicoterapia integrativa. Que legal, que legal. E é falado muito sobre isso, sobre o todo, que você está sentindo uma dor, mas essa dor não é só a dor que você tem que tratar, tem que saber o porquê, de onde que está saindo. E muitos adolescentes, professora, hoje reclamam de uma certa dor na alma, de uma dor que pode vir justamente desse vazio. Um vazio existencial. E como que acessa esse vazio? Porque muitos não dão liberdade. Claro, o profissional tem os meios, mas talvez um pai ou uma mãe que está assistindo a gente em casa estão desesperados. Talvez o filho se fechou de uma forma que o pai e a mãe não têm mais acesso a essa criança. Muito bem. Isso acontece em vários casos e eu pego casos assim no consultório. Quando o adolescente se fecha completamente para os pais, é preciso buscar uma ajuda profissional. Pode ser que o psicólogo tenha que ir até a casa do adolescente, como eu já fiz. Ir à casa, conversar ali, usar aquelas estratégias que a psicologia tem. A psicologia fornece para a gente toda essa maneira de abordar uma pessoa, um adolescente que está passando por isso, um esvaziamento de sentido. Então, é preciso pedir ajuda. Não adianta os pais ficarem ali no embate com aquele adolescente porque só vai piorar. Então, é conversar, oferecer ajuda, mostrar que você está ali para ajudar, mostrar que o amor é incondicional. Isso é muito importante. Porque, às vezes, o adolescente passa a infância dele toda tentando conquistar o amor dos pais. Ele não consegue perceber que os pais o amam incondicionalmente. então, esse amor incondicional que os pais demonstram para o adolescente é importantíssimo para a saúde dele. Então, o fato dele estar ali trancado dentro do quarto, isso não esvazia o amor dos pais. E é preciso coragem para entrar nesse quarto, nessa geração do quarto. Tirar o adolescente dali, mas não com a força, não com reclamações apontando o dedo. Isso só vai piorar. é buscando ajuda, é dizendo, meu filho, você precisa de ajuda, nós temos uma profissional que pode te ajudar, ela pode vir aqui, porque tem adolescente que não sai de casa. Eu já peguei casos assim. Então, é complexo, mas é possível, é possível reestabelecer a saúde desse adolescente, mas os pais precisam, principalmente pais separados, precisam entrar em acordo, ter uma linguagem só para poder ajudar esse adolescente. Porque se não, se ele não tiver uma ajuda, ele não vai conseguir sair sozinho, é muito difícil. Sim, e é até um tema sensível, até o próprio youtuber às vezes não gosta que fala, mas está dentro de um contexto educacional. mas nesse sentido do adolescente que se esvazia, que fica se fechando, é um sinal de ficar um alerta dessa questão, por exemplo, dos adolescentes terem cometido suicídio, mutilação e tudo mais, porque é um sinal de alerta. O que pode estar dentro desse contexto? Porque a gente vê que entre os jovens em geral tem crescido os números de suicídio. O que tem relação, o que não tem em relação num tema tão sensível quanto esse? Nós adultos somos muito cruéis com os adolescentes. Eu vejo assim, o adolescente está mostrando sinais de que ele não está bem, só que esses sinais são ignorados, às vezes da família, da escola. O adolescente que não está bem vai dar alguns sinais. Ele começa lá com os 13 anos, começa a se isolar. Então, assim, começou a se isolar, deixa eu colocar uma questão que é importante. É típico do adolescente buscar um certo isolamento, uma certa autonomia em relação aos pais. E é até necessário. O adolescente precisa se ver como uma pessoa autônoma. Aliás, ele está caminhando para a vida adulta. Ele precisa de autonomia. Então, é até típico que ele fique mais afastado dos pais. É questão psíquica, é importante que ele tenha esse movimento. Mas, quando isso é muito acentuado, é preciso ligar o sinal de alerta. Comportamentos muito agressivos, falas. O que está falando? O que está acessando na internet? internet. Os pais precisam ter esse monitoramento. O adolescente não tem essa capacidade de analisar a situação como um todo, porque o cérebro dele não está formado ainda. Vai terminar essa formação lá para os 25 anos. Então, não espere que o seu adolescente vá tomar decisões maravilhosas e que ele vá conseguir fazer uma análise da situação como um todo. ele precisa de ajuda. Por mais que ele fale que não, ah, não, eu sou independente, ele precisa de ajuda. Ele precisa de um olhar de monitoramento, sim. Então, é observar os sinais. Eu vejo que nós, adultos, somos cruéis porque nós não consideramos os sinais que o adolescente dá. Nós falamos assim, é mimimi, ah, tá, é bobeira. a gente não considera aquilo que ele está apresentando. Não é bobeira, não é mimimi. Então, vamos olhar para os nossos adolescentes, para os comportamentos, para os sinais que eles estão nos dando como algo sério. Levar a sério os comportamentos. E a escola também, por outro lado, se perceber alguma questão aí, complexa, precisa chamar os pais. os pais precisam saber de como o adolescente se comporta dentro da escola. Isso é o mínimo. Então, assim, essa geração está sendo muito sozinha, está ficando muito sozinha. É verdade. Então, a gente precisa diminuir essa solidão. É verdade. Eu ia falar justamente isso, porque a gente vive uma geração, não falando dos adolescentes, uma geração de adultos muito preocupados somente com o financeiro. Não que isso seja ruim, porque precisa, o conforto e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que estão tão preocupadas com o financeiro, estão deixando o outro lado abandonado, que é a presença. E se sentem, muitos adolescentes se sentem realmente abandonados, porque, às vezes, nem vê o pai, nem vê a mãe mais. Ele acorda, o pai já foi trabalhar, mas já foi trabalhar. Quando volta, ainda não voltaram do trabalho. E é um outro mito, que o adolescente não quer a presença dos pais. O adolescente quer a presença dos pais. Ele pode até se comportar de um jeito que ele dê alguns sinais assim, não quero, mas, na verdade, ele quer a presença dos pais. Então, é preciso observar isso. Será que os pais estão conseguindo dar essa... E também, outra coisa importante, não é a quantidade de tempo que a gente passa, mas é a qualidade do tempo. Qualidade do tempo. uma mãe pode estar o dia todo com o seu filho, mas não está. E aí? É verdade. como a gente está se relacionando? É verdade. Nós estamos em uma sociedade muito doente de relacionamentos. Certo. Então, como a gente se relaciona com o outro? Sim. Isso faz parte de uma formação nossa, como adultos. Nós somos os adultos da relação. Sim. Quando estamos lidando com o adolescente, nós somos os adultos. Nós temos que modelar o comportamento. Se a gente não der exemplo... Mas aí, doutora, é ótimo, mas aí, professora, nós temos uma geração de adultos também traumatizados, que também não sabem lidar com seus traumas, não sabem lidar com suas feridas, e aí acaba refletindo no adolescente aquilo que ele também não tratou dentro dele. e aí vira como se fosse uma competição de ego. Bom, eu vejo dessa forma. É como se você não agisse como um adulto da relação, você se colocasse como também fosse um adolescente da mesma faixa de idade. E sabe o que acontece muito? Quando o adolescente chega aí na fase dos 15, 16 anos, principalmente as meninas com as mães, pode haver uma rivalidade. Pode acontecer uma competição por questões não tratadas dessa mãe, desse pai. Então, é um sinal também. Será que os pais não estão rivalizando dentro de casa com os filhos, competindo, poder? Sim. Uma vez eu ouvi, não sei se você concorda com essa frase, mas se estuda para tudo, menos para ser pai e mãe. Você acha que já nasceu sabendo ser pai e mãe. na verdade, quando vai falar sobre qualificação de você saber como lidar, até com uma criança, na primeira infância, ou com um adolescente, não, eu já sei, sei como lidar com o meu filho. Isso eu já ouvi. Uma vez eu dei um curso numa igreja sobre educação parental. E aí eu ouvi uma mãe, eu sei ser mãe. Então, assim, o que ela disse para mim ali? Eu não preciso de nenhuma orientação sobre a minha maternagem. E, lógico, o meu objetivo não era ensinar ela a ser mãe. Não era isso. Mas eu queria passar algumas orientações importantes sobre o processo de desenvolvimento da criança. então, assim, nós, lógico, nós, acredito que a gente nasça aí, nasça não, mas, assim, porque a gente vê crueldade de mães com os filhos, então, isso também é um mito. Mas a gente precisa aprender sobre desenvolvimento humano. A psicologia está aí, nos ensina sobre o que é esperado para uma criança naquela fase ali. Será que o comportamento dela está típico para aquela fase do desenvolvimento? Então, a psicologia vem somar para os pais sobre isso. Vem formar. Será que o seu filho está dentro do que é esperado para aquela faixa etária? Então, é isso. A gente pode contribuir dessa forma com os pais, oferecendo orientações. Sim. Um tempo atrás, a gente recebeu aqui no podcast o pessoal do NAM, aqui de Bom Jardim, que também trabalham com essas crianças atípicas. e eu soube de uma informação através delas que não tinha passado muito... Eu não sabia, na verdade, que a questão da criança ser superdotada também é um problema, nesse sentido, que precisa ter uma atenção especial, porque muitas vezes a pessoa vê a criança muito inteligente, que sabe resolver tudo e faz, não, meu filho é top de linha, tal, mas sendo que ele também precisa de ter uma atenção especial. alta exabilidade de superdotação também é público-alvo da educação especial. Então, assim, é preciso ter esse olhar sobre o superdotado, porque muitas vezes ele vai correr o risco de ser taxado como indisciplinado. A professora está falando uma coisa ali que ele já sabe. É chato você ouvir coisas que você já sabe. Então, ele vai ter alguns comportamentos ali que podem não ser tão bons ou esperados pela comunidade escolar. Então, também tem que ter uma adequação aí, uma complementação curricular para esse aluno. Então, está vendo como é que é complexo? Então, a educação precisa de... É complexo demais. A escola precisa voltar para a escola. Boa essa frase. Gostei, gostei. A escola precisa estudar, voltar para os bancos escolares para poder lidar com essa nova demanda. Sim. Porque está complexo. Sim, sim. Sobre essa questão dos superdotados, você vê que até a própria mídia dá um foco em cima disso. Olha como que o menino com 10 anos sabe fazer uma matemática igual uma calculadora. A gente vê um monte de programas que ficam jogando luz em cima disso. Qual é a capital de, sei lá, qual o país? e o moleque... E aí, talvez, o outro lá que não sabe tanto e fala assim, nossa, eu sou muito ruim. Porque a comparação existe. Sim, a comparação existe e ela é muito danosa em uma sala de aula. Então, a pessoa pode ficar marcada para o resto da vida pela maneira como ela se comportou ali no espaço escolar. Nós passamos muito tempo da nossa vida em uma sala de aula. É verdade. Então, como que está sendo esse espaço escolar? Como que está sendo essa escola? A gente precisa ter algumas mudanças. Sim, muito interessante. Sobre essa questão dos abusos sexuais, professora, é algo que todo mundo sabe que acontece. Infelizmente, tem aumentado muitos casos. Ou, talvez, felizmente, estão tendo mais denúncias. Porque, talvez, sempre aconteceu, mas o pessoal não falava, não denunciava. Talvez, hoje, esse boom de casos que tem acontecido é porque as pessoas estão tendo coragem também de denunciar. Então, tem um lado positivo nesse boom de casos que tem acontecido. Mas, dentro dessa perspectiva de psicologia, como que é o tratamento desse adolescente? Como que se pode acolher esse adolescente? Como, se você é um vizinho, talvez, e saiba que um adolescente está passando por uma situação dessa, qual é a postura que a pessoa tem que ter? como que trabalha nesse sentido? São muitas perguntas aí. Vamos lá. Exato. Porque é um tema que são várias vertentes... Perdão. É um tema que tem várias vertentes que acaba que o principal ali é o direito do adolescente, da criança e do adolescente, nesse sentido. Eu digo isso porque eu me interessei sobre a questão do conselho tutelar também. E todo mundo, abrindo aspas aqui, diz que o conselho tutelar não faz nada, mas sendo que a função do conselho tutelar é proteger o direito da criança e do adolescente. E isso engloba tudo, não somente a criança, mas todo um contexto em volta dele que também entre os vizinhos, as pessoas que estão mais próximas. Então, por isso que tem várias perguntas dentro desse sentido, mas pode... Para a gente começar a discutir, começar a discutir sobre esse tema, primeiro, a gente precisa ter claro o que é sexualidade. Certo. Começar por aí. Nos espaços escolares é um tema muito tabu. Não se gosta de conversar muito sobre isso, ninguém fala muito sobre isso abertamente, e também não tem muito treinamento, não tem muita educação dos adultos mesmo para falarem sobre isso. Às vezes, os filhos perguntam, fazem uma pergunta e os pais ficam ali desconcertados. Por quê? Porque isso é um tema tabu. Então, o que é sexualidade? A gente precisa entender o seguinte, sexualidade é toda, é a força, é uma energia psíquica que vem aí, que está presente em todos os seres humanos, que nos fazem ir além, que nos faz ir além. E ela está dividida aí, dentro dos estudos da psicologia, nós podemos dizer que a sexualidade, ela tem dois polos, que é da afetividade e do erótico sensual. Então, são dois polos, afetividade e erótico sensual. Tudo isso se estuda quando a gente está estudando sexualidade. Na criança, a criança, a gente estuda a sexualidade puxando aí para essa vertente da afetividade, para o desenvolvimento do afeto. Desde as primeiras experiências, com o toque da mãe, ali o neném nasce, a fala, como essa criança é embalada no colo da mãe, tudo isso a gente está falando de sexualidade, de como a criança vai desenvolver a sua afetividade. Então, a afetividade da criança, o que acontece quando, no abuso sexual? No abuso sexual, o erótico sensual, que não está dentro da sexualidade da criança, o erótico sensual passa a fazer parte desse universo da criança. E isso causa danos, causa estragos, porque o psíquico dela não está preparado para o erótico sensual, para viver, para ter essa experiência. A sexualidade dela está em torno da afetividade. E o que é a afetividade? É a assertividade, é como ela expressa as suas emoções, é a capacidade de se maravilhar com o mundo. Tudo isso, eu estou falando de afetividade e sexualidade. Então, no abuso sexual, quando há esse dano, essa infração, essa invasão da criança, do corpo da criança, da mente da criança, porque quando a gente fala de abuso sexual, existe abuso sexual sem o contato físico, que é expor à criança conteúdos eróticos, conteúdos que ela não está preparada para vivenciar, para ver, eu estou falando também de abuso sexual sem contato físico. Isso é importante. Então, como os pais podem evitar isso? Há muitas maneiras de a gente evitar que essa criança seja exposta ao erótico sensual. Primeiro, as crianças estão vulneráveis devido aos aparelhos eletrônicos. a gente vive em uma cultura muito erotizada. São danças erotizadas, as crianças estão tendo acesso a essa erotização muito precocemente, e isso tudo causa danos. Então, os pais precisam ver essa questão. Quais conteúdos essa criança está acessando? Quem, o cuidador, quem são as pessoas que estão cuidando dessa criança? O que ela está sendo permitida acessar? E, muito importante, trabalhar na prevenção. Educação sexual. Ai, meu Deus, educação sexual, não pode, não pode falar disso com criança. Se a criança não tiver uma educação sexual voltada para a prevenção do abuso, ela vai ficar mais vulnerável. Nós vivemos em um país extremamente abusador. Nós vemos aí os números. A cada três crianças, são muitos números que eu não vou lembrar agora exatamente, mas, se eu não me engano, em 2023, foram 822 mil casos. Isso de denúncias. Imagina as subnotificações. apenas 10% dos casos de abuso sexual são notificados. Meu Deus. Isso significa que há um grande número de abusos sexuais tendo em vista abuso sexual com contato físico e sem contato físico. Então, os educadores, pais, mães, nós precisamos trabalhar na prevenção. Esse é o pilar. E o que é prevenir o abuso sexual? É trabalhar fazendo com que a criança saiba reconhecer o seu corpo. Saber dar nomes. Sabe aqueles apelidos que, às vezes, os pais colocam? Isso não é legal. Porque, na hora de uma identificação de um abuso, fica mais difícil quando a criança não sabe o nome correto do órgão genital. Então, é importante ensinar a criança os nomes corretos. é importante ensinar a criança o toque do sim e o toque do não. Isso tudo tem metodologia. Isso tudo tem estudo. Como se faz isso de uma maneira segura? Eu tenho uma certificação, que é a certificação Másteres e Pais, e eu sou capacitada nessa vertente, de como fazer a prevenção sexual de acordo com a faixa etária, respeitando o desenvolvimento psíquico da criança. A gente precisa respeitar isso. Você vai falar de sexualidade, de prevenção, de uma maneira diferente. Uma criança de sete anos e uma criança de três anos. Você não fala da mesma forma. Então, um profissional de psicologia, não todos os profissionais que têm essa bagagem, mas ele pode orientar os educadores a como abordar essa questão que é tão sensível. E precisamos, sim, abordar. A gente precisa falar sobre isso. Não tem mais essa de se falar vai estimular a relação sexual precoce. Os estudos não dizem isso. Os estudos dizem que quanto mais informação essa criança, esse adolescente tem, é menos provável que ele seja abusado sexualmente. Certo. Então, é o papel de quem formar? Nós, adultos. Os adultos precisam fazer essa educação sexual. Que é a educação do quê? Da afetividade, a educação da proteção do corpo, do conhecimento do corpo, de como lidar com o outro. Porque se um adolescente chega na fase da adolescência, 15 anos, ele não respeita o seu próprio corpo, ele não vai respeitar o corpo do outro. Porque ele não tem essa noção, ele não recebeu a educação sexual. Então, assim, e eu vejo muito isso. Adolescentes, eles podem ser abusados, sim. E, às vezes, eles nem percebem que estão sendo abusados, mas estão. Porque eles não têm educação sexual. Então, eles são abusados e nem... E eles também podem ser agressores. Adolescente pode... A gente vê as matérias. Adolescente pode ser agressor. Ele pode ser vítima e agressora. E agressores. Então, a gente precisa educar. A gente precisa educar essa geração. Não com base no modelo de educação que a gente recebeu. Porque a gente fica muito preso a isso. Ah, mas eu não tive isso. Tá, mas vamos buscar a informação. É uma geração nova. É uma geração que está tendo que lidar com problemas diferentes. e a gente vai oferecer a mesma educação para uma geração que está tendo que lidar com desafios diferentes da nossa geração. Aí a gente lida da mesma forma. Então, a gente está pecando com essa geração quando a gente não oferece o que eles precisam. É verdade. Ah, mas a internet... Tá, mas o que a gente está fazendo? Nós, adultos. Para proteger a nossa prole, os nossos alunos. Você falando sobre isso, me lembrei de uma situação que eu vi um tempo atrás uma mãe chegou para o nutricionista e falou assim meu filho só come biscoito recheado. Ele não come nada saudável, só biscoito recheado. Aí o nutricionista chegou assim ué, mas ele já trabalha, ele faz só a própria compra dele. Mas é, porque quem leva biscoito recheado para dentro de casa? Quem leva? Né? Quem leva? Então, hoje eu vejo que existe uma terceirização da culpa e a culpa nunca é minha. É sempre da internet, é da mídia, é do outro, é do filho do vizinho, é da vizinha. Isso, é da escola. É da escola. Porque a escola é doutrinadora. Exatamente. Então, assim... A minha responsabilidade, né? E encaixa muito nesse sentido também. É muito fácil falar que o celular não está... Está deseducando as crianças, mas quem está deixando o celular na mão das crianças? Quem está permitindo isso, né? Quem não está tendo regras? Quem não está tendo esse cuidado, esse zelo, esse acompanhamento? Claro, realmente, você botar o YouTube com desenho para uma criança para ela ficar entertida é muito mais fácil. É muito mais fácil. Vai ser tranquilo, ela vai ficar lá duas, três horas lá com a vista, com os olhos dentro do celular e você vai poder tocar a sua vida. Isso. E é fácil, né? Mas quem disse que ser pai e mãe é fácil, né? Não é. Quem disse? É desafiador. É desafiador. E eu, assim, é culpabilizar os pais também. Eu acho pesado, né? Pesado. Mas alguém é responsável. Alguém é responsável. Então, assim, se eu boto uma criança no mundo, eu sou responsável por ela. Acabou. Então, não adianta eu querer entregar essa responsabilidade para a escola. A escola, enquanto o aluno está ali, ela é responsável. Mas depois que sai, ela não é mais responsável pela vida daquele aluno ali. Sim. Então, assim, hoje tem informação. Então, os pais que estão tendo dificuldade, vamos buscar informação. Vamos se informar. Vamos buscar profissionais que podem ajudar. Vamos. Socorro. Me ajuda. Está difícil. Porque, às vezes, a gente fica querendo ali resolver problemas complexos porque a gente não tem ferramentas. Exatamente. E eu acho que um grande erro também de muitos pais é quererem buscar a perfeição também. E perfeição não existe. Não, não existe. Eu falo isso também de causa própria porque nós somos casados. Nós temos um filho de dois anos. E a gente, desde antes de estar ali e ficar grávida, a gente já tinha essa mentalidade educar o nosso filho da melhor forma possível e quanto mais longe das telas, melhor. Sim. Só que chega num momento que você não consegue ser 100% assim. Mas existe uma auto, uma culpa que também carrega, a gente carrega de fracasso. Fracassei naquilo que eu queria. Então, eu vou deixar assim mesmo. Não. A gente, por exemplo, teve um período que o João estava assistindo um desenho na televisão e aí a gente deixava ele lá assistir e tudo mais. Só que ele ficava extremamente agressivo no sentido de não querer dormir de muita agitação. E por quê? Aí a gente foi pesquisar, porque a gente precisou de ajuda e a gente foi atrás. Mas por quê? O que acontece no cérebro da criança? E você vai poder falar até melhor do que eu nesse sentido. Depois que ela sai de frente da tela, nada vai ser tão estimulante quanto o desenho que ela estava assistindo. Então, o mundo em volta e depois que se desligou a televisão, nada tem graça o suficiente do que aquilo que ela estava assistindo. Isso é muito perverso. Exatamente. A irritabilidade vai ser muito maior porque o cérebro dela estava recebendo uma quantidade de dopamina tão grande, tão grande, que ela não está tendo mais acesso àquilo. Então, o que precisa ter os pais? Paciência e arrumar brincadeiras que vão estimular essa dopamina, só que de uma forma saudável. E aí que entra essa responsabilidade. Que aí, gente, não é culpa. Não é assim, você é culpado. Não, não. É a responsabilidade de falar assim, poxa, essa criança, ela pode ter um problema no desenvolvimento cognitivo dela se eu não tomar uma atitude e parar isso aqui agora. Isso. Isso aí. E assim, a gente precisa enriquecer os espaços. A criança não aprende só na escola, ela aprende em todos os lugares. E como está esse espaço? Quais são os estímulos? Há jogos, objetos sensoriais para ela poder manipular, para ela poder enriquecer a parte sensorial? Então, assim, cabe a nós enriquecer esse espaço. A criança não vai enriquecer o espaço. Nós precisamos cuidar para que ela cresça num espaço estimulante. Isso é extremamente importante. Nós temos aí vários jogos de educação infantil, que é criança aí. E outra coisa, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar jogos. A natureza. Vai com a criança aí para um jardim, ela vai encontrar ali vários estímulos, várias brincadeiras. A criança, ela é mestre em brincadeiras, em inventar brincadeiras. Só que ela está sendo, infelizmente, roubada dessa oportunidade de brincar. Estamos roubando essa... a brincadeira das crianças. E isso vai ter um preço. A criança, ela não vai construir aí a sua criatividade. Ela vai ficar dependente daqueles estímulos de celular. Então, é complexo. Sim, sim. Mas, assim, é possível. É possível que a gente caminhe para oferecer uma educação rica para as nossas crianças e adolescentes. Bacana. Voltando sobre o assunto do abuso sexual, você falou sobre algo interessante, que o abuso sexual nem sempre tem um contato físico. Quais são as formas que existem hoje que pode se identificar um abuso sexual que não propriamente dito é o abuso físico? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de caso. Uma mulher, eu ouvi esse caso, eu estou repassando aqui. Uma mulher, ela cresceu, passou a sua adolescência, foi para a sua idade adulta se sentindo vigiada, com a sensação de estar sendo vigiada o tempo todo. e ela chegou ao sede terapêutico, chegou ao psicólogo para tratar essa questão, essa sensação de estar sendo vigiada. E aí, durante as sessões de psicoterapia, o psicólogo descobriu que, na infância, ela era vigiada ao tomar banho, ela era olhada, ou seja, e ela sabia que estava sendo observada. isso é um exemplo de abuso sexual sem contato físico. Ela estava ali olhando, sendo olhada e olhando o seu abusador. E ela cresceu com essa sensação. Então, ela foi invadida em sua privacidade, em seu íntimo, em sua intimidade. Então, a gente pode categorizar isso também como um abuso sexual sem contato físico, uma violência sexual. por invasão de sua privacidade. Está vendo como que gerou consequências para ela psicológicas? E no consciente dela, ela nem lembrava desse fato. Não. Ela foi descobrir isso em psicoterapia. O porquê dessa sensação de ser vigiada o tempo todo. É pesado. É. É até um corte polêmico que eu vi na época também, do perigo também das crianças dormirem no quarto dos pais. Parece. E terem... É. Assim, os pais precisam ter cuidado, porque a criança pode ser exposta a uma intimidade que ela não... Ela não precisa ter acesso àquilo ali. E tem até uma questão sensível, que muitas vezes é polêmica, que são as crianças que dormem também no quarto dos pais e acabam tendo a presença de algo que não deveria. Sim. Então, os pais precisam tomar cuidado com isso, com esse aspecto, porque ela está sendo exposta a uma cena bem complexa para a capacidade de entendimento dela. Uma vez, eu dando aula para uma criança de cinco anos de idade, na época que eu alfabetizava, e ela virou para mim e falou assim, eu sei o que os meus pais fazem à noite. Cinco anos. Meu Deus. Então, a gente acha que a criança não está entendendo ali. Sim. Olha, eu posso dizer que a criança não tem uma compreensão do todo. Certo. Do sexo, ela não tem. Só que ela vai percebendo, ela vai percebendo o movimento, e isso começa a entrar no psíquico dela. Sim. E eu ouvi também que, a princípio, na cabeça dessa criança, ela associa à agressão. É como se fosse algo agressivo. É. Então, assim, existem várias teorias que dizem que, desse triângulo pai, mãe, filho, que existe também uma rivalização. Então, o filho passa a ter ciúme da mãe com o pai. Então, assim, quando a criança, ela, de uma maneira errada, ela sabe, ela tem contato com o que os pais fazem, com cenas sexuais, isso pode gerar um problema psíquico. Tem que ter esse cuidado. Eu vi até nos comentários, quando eu vi esse corte de podcast, muita gente reclamando Ah, mas e se a casa for pequena, só tem um quarto, vai fazer o quê? Vai botar para dormir na sala e tal? O pessoal, arruma desculpa para tudo. Entra a questão da responsabilidade. É, e você tocou também em uma questão social. Questão social, exatamente. Uma questão social. Casas pequenas. Casas pequenas. Então, o problema é complexo. Então, são várias pontas soltas. É, você vê que o problema não é só um problema. Tem várias coisas que seguem isso, mas é tudo senso de responsabilidade, o pai, a mãe. E outra coisa, informação. Informação. A informação, ela precisa chegar a essas famílias. Então, uma pessoa que não tem informação, talvez ela não vá ver aquilo como um problema. É verdade. ou ela passou por aquilo ali na infância dela e ela vem reproduzindo. Então, a informação é muito importante. É verdade. Isso que você faz aqui de entrevistar profissionais, isso é extremamente relevante. Os cortes, para que essa informação chegue às pessoas que precisam dessa informação. É verdade. É verdade. porque, é como a gente está falando aqui no podcast, já falamos algumas vezes, que ninguém nasce sabendo. A gente precisa ser estimulado, a gente precisa ter esse acesso à informação, porque, muitas vezes, a gente comete os erros sem saber que está cometendo o erro. Então, eu acho que é um papel também que os podcasts têm de ter essa conversa aberta que a gente consegue, de uma forma mais simples, chegar até as pessoas sem ter um linguajar difícil, nada disso. É dentro de uma conversa, realmente. E, dentro desse sentido, Isabelle, como que funcionam também essas palestras que você tem feito? Você tem ido nas escolas? O que você aborda? Existem temas específicos? Ou você fala de um contexto mais amplo? Como que funcionam essas palestras? Então, na quinta-feira agora eu vou a uma escola, o orientador educacional fez contato comigo, eu vou, e nessa palestra específica eu vou falar sobre neurodiversidade e os aspectos pedagógicos. Como que o professor, ali na prática da sala de aula, o que ele pode fazer para ajudar esse aluno neurodivergente, esse aluno que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, questões práticas mesmo. Como eu sou professora, eu consigo fazer fazer uma leitura e colocar isso de uma forma prática para os professores. Prática e possível. O que é possível ser feito no espaço de sala de aula com 40 alunos, observando todas essas questões complexas das escolas. Então, eu estou aí para ajudar os professores. Pensar em alternativas, em soluções, em adaptações. e faço também essa questão da prevenção ao abuso sexual. A escola que quiser, uma palestra, uma roda de conversa com adolescentes. Isso tudo eu faço também. Bacana. Essas rodas de conversa, com certeza, você deve já ter ouvido vários relatos. Talvez o adolescente nem sabia que era abusado e ali ele contou algo que talvez era normal para ele e ele acabou falando ali na hora. Uma vez, eu estava fazendo um workshop chamado Trilhe. Eu o apelidei dessa forma. E aí, um adolescente falou comigo assim, ali, naquele momento, ele colocou para fora uma questão paterna. Ele falou com muita raiva, se o meu pai estivesse aqui, eu daria um soco nele. Ele expurgou isso. Então, os adolescentes estão precisando desse espaço para falar. E é importante falar. E, às vezes, ele não tem esse espaço em casa. Ele vai falar isso em casa? Não. Ele precisa falar. Ele está aqui, na garganta dele. Então, ali, eu pude mediar, conversar. Então, esses espaços de roda de conversa são muito importantes para os adolescentes. e isso falta. É verdade. Lugares onde eles podem falar. Sem serem ridicularizados ou taxados, receberem um rótulo, um espaço livre de julgamento. entende? Isso é importante. Perfeito. A gente está caminhando já para o final do nosso podcast, mas voltar a um tema importante que a gente acabou falando rápido, mas acho que é interessante dar à luz essa questão, que são as crianças atípicas, realmente, e adolescentes atípicos. não somente no ambiente de sala de aula, mas até no ambiente de sociedade, como fazer uma inclusão bem feita, porque eu tenho uma visão, e a gente até conversou com um pastor aqui, que ele tem um filho atípico, e ele falou, foi o relato dele e eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, hoje em dia se usa uma palavra, se usa muito a palavra inclusão, mas muitas vezes a inclusão é colocar junto, tipo assim, bota junto, aí está incluindo, e ele falou assim, eu vejo que, como pai de uma criança atípica, isso não é inclusão, porque o meu filho está lá no meio de todo mundo, mas o que vai garantir que o meu filho tenha a condição de receber o mesmo conhecimento no mesmo nível que os outros alunos têm, e aí eu queria saber de você, como profissional, como fazer uma boa inclusão, o que seria uma boa inclusão, não somente no ambiente escolar, mas também, mas também na sociedade. Sim. Primeiro, é informação. O educador, ele precisa saber dos transtornos do neurodesenvolvimento, ele precisa ter esse conhecimento de como funciona, como é o funcionamento cerebral, isso é importante, porque como que você vai adaptar uma atividade se você não sabe as características daquele transtorno? Então, eu acho isso importante, o professor, ele precisa saber, e nas faculdades não tem esse tipo de conhecimento, nas faculdades de pedagogia, o pedagogo, o professor, ele não sai com essa base, essa base sólida dessa questão neurológica, isso é importante, o básico, ele precisa saber, não que ele vai ser um PHD nisso, mas o básico, outra coisa, examinar as questões da escola, o espaço escolar, ter essa sensibilidade, tem alunos, por exemplo, tem salas pequenas, espaços pequenos, então, às vezes, um aluno cadeirante, como que ele vai ficar num espaço que é pequeno ainda com todos os alunos, ele precisa ali de um espaço maior para ele, às vezes, são pequenas questões, pequenas adaptações que vão fazer diferença na vida desse aluno, e isso exige sensibilidade do gestor. Os gestores, eles precisam observar esses aspectos e fazer o que for possível. Certo. Tem coisas que é difícil, a gente vê aí a dificuldade que é de pedir um mediador, um cuidador, a gente sabe dessa dificuldade, o Estado, ele precisa avançar nessa questão, e precisa desse auxílio. Tem alunos aí que vai precisar do cuidador, do mediador, que é esse profissional de apoio, isso está na lei, o profissional de apoio, ele precisa estar ali no espaço escolar. E, às vezes, não tem, na maioria das vezes, não tem. Não tem. Então, a gente precisa caminhar enquanto sociedade, enquanto secretaria de educação, vamos fazer concursos para esses profissionais de apoio, a gente precisa contar com isso. na prática, se a gente não tiver profissional, como é que vai ser? É verdade. Se não tiver recursos humanos dentro da escola, como é que faz a inclusão? Então, a gente está pecando no básico. Vamos fazer o arroz com feijão? O arroz com feijão bem feito. E aí a gente pode avançar, fazer em termos de metodologias, métodos de ensino. Mas, se a gente não tiver o básico, como que vai ser? Então, assim, conhecimento do professor, profissionais, profissionais que podem, capacitados para isso, é importante, não adianta também ter um profissional que não é capacitado. E vontade, vontade de incluir. Isso também é importante. Como que eu vou incluir se eu não tenho vontade para fazer acontecer aquilo ali? Então, eu vejo desse, mais ou menos, isso aí. Perfeito. Eu acho que questões básicas mesmo, que não tem como, coitado do professor, já tem ali uma turma de 30 e poucos alunos. Eu tive no primeiro ano, com fato incurioso, 50 alunos no meu primeiro ano. Tinha 50 na turma, era 1001, e 50 na turma 1002. Tinha 100 alunos no turno. Aí, coitado, o Estado não liberou fazer uma terceira turma. Aí o Estado, não, não, dá para botar 50 alunos. A gente coloca a carteira tudo colado assim atrás do outro, e aí os professores, numa atitude heróica, que eu digo que é heróico, realmente, eles dividiram a terceira turma por conta própria. Olha aí. Eles fizeram por conta própria, porque era impossível andar dentro da sala de aula. A sala de aula não cabia 30 alunos e botaram 50. Inclusão. Não. E na época, a minha turma não tinha, pelo menos, a gente não tinha identificado uma questão para ter essa questão de inclusão. Mas era para a gente que não tinha nenhuma questão de ser de inclusão, já era difícil. Agora, imagina. Primeiro ano, todo mundo, aquele bando de adolescente, 50 adolescentes na turma só. E aí, o Estado, lá para julho, na metade do ano, autorizou a abertura da terceira turma. mas ficou ali boa parte de uma forma meio que dando um jeitinho dos professores. Esse jeitinho, ele não é legal. A gente consegue levar, a gente sobrevive, porém, o custo disso é a saúde mental do professor, o custo disso é a não aprendizagem dos alunos. Isso tem um custo, esse jeitinho na educação. Então, a educação não é espaço de jeitinho. A gente precisa parar com dar jeitinho. Se não tem como, a gente precisa gritar, sabe? Dar os nossos gritos. É verdade. É verdade. E a gente fica levando isso aí, levando, levando à custa da nossa saúde mental. É verdade. O primeiro ano, você vai poder falar até com mais propriedade do que eu, mas na rede estadual, o primeiro ano do ensino médio parece ser o mais caótico mesmo, porque é quando recebe todo mundo, os alunos que já estão no colégio estadual, os alunos que vêm da rede municipal e alguns da rede particular que vêm todo mundo para a rede estadual. Então, o primeiro ano do ensino médio acaba sendo sempre muito lotado. É, em algumas escolas, não em todas. Sim, de grande centro acho que deve ser mais, porque recebe mais a galera. Porque está tendo também uma questão de educação integral nas escolas públicas e nem todos os alunos conseguem estudar o dia todo. Então, essas escolas com essa proposta estão sendo esvaziadas, infelizmente. Entendi. infelizmente. Então, assim, é a questão econômica também. Entendi. Tem alunos que precisam trabalhar, meio período. Tem alunos que precisam tomar conta dos seus irmãos, para os pais poderem trabalhar. Sabe? Então, são várias questões que, antes dessa mudança, é preciso uma consulta com a comunidade escolar. Quais são as condições dessa comunidade para que essa educação integral realmente seja efetiva e boa para os alunos. Sim. E essa mudança foi do novo ensino médio, no caso? Do novo ensino médio. Eu conversei com alguns professores antigos meus sobre a questão da mudança das disciplinas também, que algumas se tornaram optativas. Infelizmente, algumas disciplinas não estão sendo obrigatórias. E outras disciplinas foram colocadas no currículo. Assim, a proposta é questionável. E a gente cai sempre naquela questão dos recursos humanos. será que tem profissional, professor capacitado para essas tais matérias? Ou o professor lá de ciências vai dar aula de uma matéria que não tem nada a ver com a disciplina dele, de ingresso? Então, são problemas que acontecem na educação, infelizmente. O professor tendo que dar aulas de disciplinas que ele não é habilitado para aquilo ali. Olha só. que tristeza. Muito triste. Exatamente. Muito triste. que nós possamos ter governantes que olhem realmente para essa realidade das escolas, das comunidades, de ter pessoas que estão nas secretarias, que conheçam as realidades das escolas também, secretaria de Estado de Educação, secretarias municipais de Educação, que saiam dos gabinetes e vão conhecer as escolas, não somente para puxar a orelha do diretor, que muitas vezes acontece em inspeção somente para puxar a orelha do diretor, mas para conhecer, falar assim, não, hoje nós viemos aqui para conhecer a realidade de vocês, faz um relatório, aí leva, vamos fazer um estudo das realidades das comunidades escolares. Seria interessante. É um sonho. É um sonho, né? Cara, é muito legal o papo, espero que você tenha gostado também. Sim, gostei muito, gostei muito, fluiu, muito interessante. E você está sempre convidada, tá? Voltar aqui no nosso podcast, hoje foi um podcast mais para te conhecer, conhecer sobre as coisas que você faz, que você trabalha, mas depois nós podemos marcar para falar sobre assuntos mais específicos, que eu acho que seria interessante também. Eu estou com um projeto aí que está saindo do forno, para criar uma plataforma para os educadores só sobre questões de transtorno específico de aprendizagem, focando na dislexia. Que bacana. Então, para dar essa instrução, fornecer materiais para os professores, é um projeto que está aí no forno, vai sair. Quando lançar, você vem aqui, então. Tá jóia. Tá bom? Vai ser muito legal. E para se consultar com você, para te procurar, para te achar, como que faz? Pelo WhatsApp, tem ali o meu Instagram, que tem o link, vai para o WhatsApp, pode marcar aí uma consulta comigo. Beleza. E qual é o seu Instagram? É Isabelle, com Z e dois L's, Isabelle Moreno, underline. Beleza, facinho, então, você pode procurar lá no Instagram, siga a Isabelle, tem conteúdo de qualidade lá para vocês também, chamem ela, trocam uma ideia, tirem suas dúvidas também e façam aí também as consultas, 12 a 25 anos. Isso, de 12 a 25 anos, psicoterapia. O atendimento psicopedagógico, eu sou psicopedagoga também, questões de aprendizagem, eu faço avaliações psicopedagógicas a partir de 7 anos de idade. Bacana. Tá bom? Top demais. E, galera, você pode assistir o nosso Noir Podcast na íntegra também na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, que teremos um outro episódio muito legal e a gente vai receber mais um pré-candidato a vereador aqui no nosso Noir Podcast e é um pré-candidato aqui de Bom Jardim. Ele é o Joe, o Luiz Alberto, o Joe conhecido também aqui no nosso Bom Jardim. E você vai poder assistir esse podcast às 7h30 da noite aqui no nosso Noir Podcast. Não esqueça, se você chegou no final desse episódio e ainda não deixou o seu curtir aqui, deixe o seu like, manda para todo mundo que, olha, valeu a pena, Nathalie. Olha, podcast sensacional, né? E você pode assistir de novo esse podcast aí que, com certeza, vai te ajudar muito, principalmente entender porque talvez seu adolescente aí está um pouquinho, né, na dele e tal. Você vai, pelo menos, começar a entender o porquê, né? E se você quiser aprofundar mais o conhecimento, procura a Isabelle aí que ela vai poder te ajudar. Agradeço muito, tá? Show de bola. Obrigada. E eu que agradeço e eu quero agradecer também os nossos parceiros, o Safi Assistencial, agradecer também a Free Online, a Soneca, colchões, grandes parceiros aqui do nosso Noir Podcast e a Thalia, minha esposa maravilhosa, aí no nosso Noir Podcast, aí na Operação. Thalia, eu descobri com ela falando aqui que você ainda é adolescente, você tem 23 anos, viu? 23 anos, ainda está na faixa adolescência, tá vendo? O cérebro está em formação ainda, até os 25. Eu já estou, três anos já que meu cérebro está formado, é 28, então, ainda está em formação? Já foi, já está formado. Já está formado, então, tá bom, eu não sei se isso é bom, mas está bom, mas a gente vai aprendendo cada coisa, então, está ali, tem mais dois anos ainda de formação, tá? Então... Mas a Thalia já está, né? Já está formado, é, já. Gente, beijo no coração, tá? Até o próximo episódio, valeu, gente. Tchau, tchau.